Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como temperar filé de frango. Para isso nós vamos precisar de 3 dentes de alho picados, nós já vamos acrescentar ao frango. O frango já está cortado em filé e já está lavado. Uma colher de colorau. Sal, a gosto. Vinagre, a gosto. Pimenta do reino. E folha de louro, a gosto. Aqui eu vou usar 5 folhas. Após acrescentar todos os ingredientes, vamos mexer. Prontinho, agora é só tampar a tapoe e guardar até a hora que você for fritar para a refeição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí